E há uma questão que neste momento passa a entrar na agenda das conversações entre os Estados lusófonos, que é um pedido da Ucrânia em ser membro observador da Cplp. Foi feita esta manifestação de interesse para ser observador associado da Comunidade de Língua Portuguesa. O pedido foi confirmado hoje pelo secretário-executivo da Cplp, a Agência Lusa. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa já conta com 34 observadores associados entre países e organizações. Na última cimeira que aconteceu em São Tomé e Príncipe, foi aprovado o novo regulamento dos observadores associados, que os vincula a estabelecerem uma parceria no âmbito da concertação política e diplomática em matéria de relações internacionais, a cooperação em todos os domínios e a difusão e promoção da língua portuguesa. A decisão sobre a entrada da Ucrânia na Cplp como membro observador deverá ser conhecida na próxima cimeira, que será organizada na Guiné-Bissau em 2025 e a decisão dependerá dos chefes de Estado e do Governo dos nove países que formam a Cplp. No seio da comunidade, os países estão divididos em relação às resoluções de condenação à Rússia pela invasão na Ucrânia, uma posição que tem sido mais vincada pelo Brasil. Por isso, não se esperam negociações fáceis para que a Ucrânia seja membro observador da Cplp. Kiev também tem estado a tentar ser membro da NATO e da União Europeia.